Você que gosta de pão de queijo como nós, você sabia que existe o dia do pão de queijo? Como eu falei pra vocês, foi ontem. Olha só! Dia 17 de agosto é celebrado o dia do pão de queijo, iguaria tipicamente brasileira conhecida mundialmente. É difícil encontrar aquele que não gosta de um pão de queijo, bem quentinho, acompanhado de um cafezinho. Bom demais, né? Mas você sabe como surgiu essa delícia? Segundo estudos, tudo começou por volta de 1750. Nessa época, as fazendas mineiras produziam leite e derivados, incluindo os queijos. Para aproveitar os restos dos queijos e fazer bolinhos, eles acrescentavam leite, ovos e polvilho na receita. O polvilho foi utilizado para substituir a farinha de trigo, que naquele tempo não existia no estado de Minas. Em outros países, há registros de receitas semelhantes, como o pan de bono, versão colombiana, e a chipa, versão produzida no Paraguai e na Argentina. O pão de queijo se popularizou e, para atender a todos os gostos, hoje há diversos tipos, como coloridos, recheados de doce ou salgado, em formatos inusitados, grandes, pequenos, veganos, zero lactose, e tem até pizza de pão de queijo. Me diz aí, qual é o seu preferido? E aí E aí E aí E aí E aí